A Rainha Vitória, com sua filha Beatriz, que está em pé na foto, e sua neta Vitória, de resse, com a bebê Alice Batembeg, no colo. A foto, datada de 1885, é um dos poucos registros onde podemos ver a soberana inglesa sorrindo aos 66 anos. A pequena menina no colo de sua mãe, com o tempo, se tornaria princesa da Grécia e mãe do príncipe Filipe, falecido marido da Rainha Elizabeth. E aí 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 E aí